Olá pessoal do YouTube, bem-vindo aqui ao meu canal e hoje trago mais um vídeo com horta e apartamento e hoje tenho então novidades, como já devem ter aí visto no vídeo, novidades então de novas pitaias, ok pessoal? Mandei vir aqui novas pitaias que ainda não tinha e bora lá então ver o que trago aqui de novidades em questão de pitaias, ok pessoal? Por isso, se já estás a gostar deste tipo de vídeos, não te esqueces já de deixar aquele maravilhoso like, subscrever o meu canal e ativar o sininho de notificações para não perderes nada do que se passa aqui, ok pessoal? E é isso, então vamos lá sem mais demoras para aqui as novidades que temos aqui para mostrar de pitaias, ok pessoal? Vamos então começar a mostrar aqui as novidades que temos aqui de pitaias que eu mandei vir, ok pessoal? Então temos aqui uma pitaias, ok pessoal? Como podem aqui ver o nome, a pitaias vermelha, ok pessoal? É aquela que é vermelha por fora, ok pessoal? E de polpa vermelha por dentro, ok pessoal? Temos aqui uma mudinha de pitaias já enriazada, ok pessoal? Já está com a raiz. Isto é uma delas, pessoal, aqui a pitaias de polpa vermelha. Uma também das novidades que temos aqui, e esta sim é interessante, é então que esta pitaias, como podem ver, é a pitaias parola, ok pessoal? A pitaias amarela, aquela amarela parola, parecida com a colombiana, pessoal, só que é a parola o estilo desta pitaias. Como podem ver, está aqui já grandinha, tem perto de 15 cm, mais ou menos, até mais, até para uns 35 cm. E temos aqui também já enraizada, pessoal, temos aqui a nossa pitaias parola, ok? Só mandei-vi 3, e temos aqui por último a nossa pitaias, ok pessoal, também já com a raiz e também com cerca de 35 cm. Mas já vem mesmo assim, pessoal, como podem ver, aqui temos a nossa pitaias, a megalanthus, ok pessoal? Acho que é isso aí que se diz, megalanthus, que é parecida com a parola, também é uma pitaias amarela, que é parecida com a parola, só que fica o fruto maior, ok pessoal? Fica um fruto maior. Uma das que eu queria bastante atuar era esta, a megalanthus. que é bastante, dizem que é bastante boa, e a parola também, que é bastante boa, ok pessoal? E é isso pessoal, então é isso as novidades aqui do canal, então espero, este vídeo foi um vídeo só curto, só aqui mostrar as novidades, ok pessoal, aqui dos nossos pitaias, agora vou transplantá-las para um vaso, ok pessoal? e depois irem mostrar o desenvolvimento delas ao longo do tempo aqui dos nossos pitaias. E é isso, então, obrigado para quem assistiu, não se esqueça de deixar aquele maravilhoso like, subscrever o meu canal e ativar o sininho de notificações, para não perderes nada do que se passa aqui, e é isso pessoal, obrigado para quem assistiu, fiquem bem, e até ao próximo vídeo pessoal, fui!